Oi Fubá Zaná, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, vocês eu quero que vocês fiquem também Nem que vocês tenham problema na vida, nem que tenha conta em cima da mesa Nem que tenha gente batendo palma na porta da sua casa pra te cobrar, Fubá Esconda debaixo da cama e assista esse vídeo agora, junta comigo, Fubá do céu Hoje eu vim aqui pra nós especular as coisas das Chinas Que aliás, eu sou da época que as coisas vinham do Paraguai A Muamba, vinha lá do país do Paraguai, né Fubá, vocês são dessa época também? Gente, eu não sei que hora que foi com o Paraguai e passou os direitos autorais pra China vender muamba Mas não importa, né Fubá, pode vir da Rússia, querida Nós adora ver uma coiseira, não é verdade, Fubá? E como nós não podemos estar se enfiando dentro do 1,99 pra estar especulando as coisas Vim trazer aqui na internet pra vocês poderem dar uma olhadinha, pra vocês não passarem a vontade Tá vendo que amor que eu sou? Então vocês estime eu Gente, provando que vocês me estima, se inscreve no canal então, não seja coração peludo Tô aqui esperando, Fubá do céu, o coração chega a bater, sabia? Se inscreva, Fubá Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse vídeo Daí ele manda pra mais gente E quem sabe não vem mais gente pra cá, né? Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos ver a coiseira agora, Fubá A lá de guardar alimento Eu conheço gente que se tivesse um desse ia guardar cachaça, cerveja, corote E no outro ia colocar um pouco de neosaldina, que é pra outro dia curar a dor de cabeça Vamos ver esse Olha, que esguiça água pra cima Dá pra beber, dá pra lavar Gente, esse negócio é ótimo, olha lá Que modernidade Dá pra lavar o zóio, ouvido e nariz Ai, Fubá, vocês acreditam que eu encomendei um desse na Wish? Agora que eu lembrei que não veio? Ai, pois eu vou tirar, sabe o que aconteceu? E a Wish quietinha, querida Jaguara, né? Olha esse de puxar o ar, gente, olha lá Pra guardar alimento, né? Olha, sai até a alma do alimento, olha lá Esse pedaço de carne já não tinha alma faz tempo, né? Que que é aquilo? Barata? Crente aos pais? Cês viram? Chinesada mandando ver comer escorpião? Ah, é pra fazer ovo em forma de coração Quando você for convidar seu crush pra jantar na sua casa Se não tiver nada melhor pra oferecer Você oferece isso daqui Você fala pra ele assim É ovo, mas é de coração Qualquer coisa você fala assim É o ovo de galinha apaixonada, querida A galinha não fala cocoricó Ela canta É o amor do Zezé de Camargo e Luciano E faz coraçãozinho ainda com os pés Vamos ver esse De guardar as coisas Ai, a gente guarda esses negócios Mas pra limpar, depois é um Deus que me perdoe Olha esse, pra não vir mosquito Fubá do céu Olha lá Fica que nem aquele coisa lá do pica-pau, né? Lembra que não Que não vinha mosquito Olha, de lavar a panela com silicone Ah, cês veem o grosseiro que tem na panela aqui de casa, querida? Chega a rasgar o silicone Um cavalete de sondar a vizinha Ah, não É de pôr a roupa pra secar na janela Imagina o cortiço que não vira, né? Olha esse de fazer macarrãozinho Sai no formato do meu cabelo Vocês viram? É só coisinha assim, ó Olha lá Ai, que praticidade, gente A miojo chega a chorar sangue, né? Ninguém mais vai comprar Quer ver? Olha lá Sai o macarrãozinho, querida Que prático Deve custar 500 reais Só isso, né? Daí a gente compra pra fazer na casa da gente Sai 17 centímetros de macarrão E quebra o negócio Vai devolver na China que gente Olha esse de lavar meia na pia Gente Nós precisamos testar esse Se vocês quiserem eu trago Olha, lava até louça Meu Deus Olha esse de passar óleo nas coisas Tá com a mão doendo Que não pode despejar um pouco Olha, vai descascando a cenoura E já vai guardando a casca Pra não virar aquele retame Em cima da pia, né? Que que é isso? Ah, ralinho Nossa, gente Mas tá doendo a mão desse povo Que não pode pegar o ralinho E fazer assim? Que será de fazer isso? Será de fazer bolo? Ah, não É de fazer pão Olha lá Quem é padeiro acabou de perder o emprego Né, querida? Pode sair e entregar currículo segunda-feira O que será isso, meu Deus? Ai, pra pôr cortina Ai, mas será que segura? Odeio cortina, gente A gente tomar banho A cortina bem abraça as pernas da gente Você tira da perna Ela gruda na coxa Ai, não vou com a cara da cortina Ai, credeus pai O que tá fazendo? Ai, vou voltar aqui Gente, é cobra aquilo, não é? Me deu um arrepio, quer ver? Ai, é cobra, fubá Credeus pai Esse é peixe E esse daí, meu Deus O que que é? Ai, lombriga Ai Ai, essas comidas da China Tem hora que eu vou falar bem a verdade Olha, despremer aio Esse deve ser bom, fubá Olha Facinho de lavar Vamos ver esse Ah, de guardar bobageira na porta, né? Eu não posso Quanto mais coisa de guardar bobagem eu coloco Mais bobagem eu coloco Pois na hora da faxina Não há quem limpa a casa Vamos ver esse Não entendi Lenço umedecido Tá desfalecendo tudo Será que ela vai fazer uma bolinha pra se limpar? Ah, não Quer dizer Não entendi Gente Ué Tô perdido aqui com esse lenço Vamos ver esse Ai, de limpar o teto Ou o chão Gente, limpa tudo o disque, né? Olha, esse é bom, fubá do céu Pra não ficar aquelas coisas pingando Gente Eu vou anotar Eu tenho que achar isso na Wish também Olha que é automaticidade, fubá Ai, eu já imagino pra limpar esse banheiro cheio de coiseira Ah, se fosse aqui em casa, querido Em duas semanas já juntava um limbo verde No banheiro inteirinho Não havia quem limpar Olha O que será que é? É legal, mas não sei pra que que serve Ah, esse de picar batata Picar cenoura Gente Se colocar o dedo ali, já viu, né? É só choro e arranjar de dedo Ai, credos, pai Que sopa gordurenta Que precisa separar até o óleo da sopa Isso aí deve dar uma dor de barriga Uma curseira Que só Deus pra ter piedade Ai, esse eu preciso colocar aqui dentro de casa Mas eu fui ver na Wish É caro Por isso que pobre taca prego Nas paredes, nas portas É muito caro as coisas O que será que é isso? Ai, de enfeitar o ar-condicionado Eu só não pego um desse na Wish Porque aqui em casa não tem ar-condicionado O mais perto de ar-condicionado Que tem aqui em casa Quando vai começar a dar um temporal de chuva Eu esqueço a janela aberta Vamos ver esse O que será isso? Ai, de amarrar fio Aqui em casa vai com fita crepe mesmo Com durex Tem coisa que é inútil, né, fubá? Tem coisa que você bate os olhos E você fala assim Eu não pedi pra nascer Olha esse de limpar a janela Eu duvido Se eu for fazer aqui na minha Não fica assim Fica tudo arriscada Ai, que mope estranho, quadrado Parece uma lata de tinta Tombada de lado Assim, não parece? Mas limpa Mope é desse jeito mesmo, gente Ó, limpa tudo O dia que vocês tiverem na sua casa Vocês vão ver O que é isso? Gente É de espetinho? Ai, que espetinho magro, credo Eu já vi pessoa mesquinha Mas um espetinho magro desse Olha Ai A maquininha de puxar o negócio Olha E eu sofrendo com a bobininha Assim, puxando Chegou deixando o braço em carne viva Olha lá Tacou o negócio na peruca Peitioca Não é peruca, é gente? É gente Se mexeu Credo aos pais Ó o negócio de pôr sacolinha Olha, super prático Só pinchar lá fora E esperar o cachorro abrir O que é isso? Nossa, mas que miséria de recheio Meu Deus Olha lá Eu se eu for no aniversário A pessoa der um risole desse pra mim Com uma bolinha de recheio desse Eu pincho o risole debaixo da mesa Que tá o bolo Cai na boca de uma criança, né? Que geralmente é aniversário Tem 3, 4 crianças daninhando Debaixo da mesa Não sei porquê Eu sei porque era dessas Vamos ver esse De guardar o sapato Não tem armário na casa dessa pessoa, né? Ah não É de levar o sapato Olha o seis faladeira Ah não É de guardar mesmo Pode falar, fubá É um fogãozinho da Eliana, né? Gente, isso aí é pra caminhoneiro, né? Que na casa da gente não vence um fogão desse Só uma casa com cinco crianças Duas morre de fome, né? Olha esse de descascar laranja Que prático Ai gente, será que eu não ia conseguir? Ai, eu interessei nesse Gente, eu preciso marcar Todas essas coisas que eu quero Vou ter que reassistir esse vídeo de novo Olha lá O negócio de cagar em paz Colocou o negócio de cheirinho também, né? Pra não feder muito Sentou com as pernas pra cima E pode cagar em paz O que significa isso? Colocou na gaveta Ah, pra fazer gelo de bolinha Ai, que interessante, fubá O que será isso? Não? Ah, não entendi Eu ia pegar um desse pra mãe Mas só o pobreão que a gente dá as coisas pra mãe Ela não usa Pois a mãe faz com a faca do mesmo jeito A mãe não aceita a modernidade A faca pode estar enferrujada Pode estar que nem um serrota Mas ela tá passando a faca lá Ah, pra porta não abrir Olha, é bom colocar esse negócio na geladeira Quando a gente vai mudar de casa Porque a geladeira de pobre em cima do caminhão Ela vai batendo na porta assim, ó Parece que vai fazendo esse barulho E vai anunciando que tem um pobre novo chegando do bairro Se não for geladeira batendo É o cachorro latindo O que será isso? Olha Gente Rod... Olha lá Rodinha pra pôr nas coisas Meu Deus, que prático Nós precisamos de um desse Imagina colocar no pé do cachorro Pra ele andar de patins A pessoa sai patinando O Ivano gritando Meu Deus Olha esse de limpar a panela Limpar a panela Limpar a janela Quer dizer, pode limpar a panela também Cada um, o outro jeito que quer Vamos ver esse De brincar de ioiô com o ovo Não sei porquê Olha lá, ó Ah, é pro ovo misturar já dentro do ovo, né? A pessoa deve ter dor no braço Que não pode misturar na panela Olha isso de limpar a micro-onda Limpar espelho Ai, só funciona aí A gente vai dentro da casa da gente E fica aquele sebo Ai, que mulher porca Ah não Agora ela vai mostrar que ela mudou Que ela é uma mulher limpa Olha lá, ó Ai, pensei que era de comer Jogou no lixo Eu achei que ia fazer uma sopa Sopa de lixo, né, querida? Esse é de descascar maçã Gente, mas não tem faca na casa desse povo, não? A faca tá cega Ah não, olha o 6 faladeira É de fazer maçã ziquistica Eu falo a língua do 6, gente do céu Vocês são muito faladeira demais Esse eu tenho curiosidade de testar Fubá, lá, ó Ele limpa as coisas e torce sozinho Olha lá, super curioso Olha, de pôr sacolinha Olha que chique Cabe um monte Gente Eu tô com um monte de sacolinha ali Eu preciso O que que é isso? De fazer sopa? O que? Uma panelinha que dobra? Olha De silicone Será que não dá doença na boca da gente? Meu Deus Olha lá Outra coisa que a gente precisa, Fubá Olha Gente, isso aí pra picar uma mandioca Pra fazer uma sopa de mandioca Deve ser uma delícia Olha lá Esse nós já tem, Fubá Já foi testado aqui também no canal Olha que enrolar cabelo Eu tenho certeza Se eu colocasse no meu Ia dar um nó Ia ser só berro, meu Ia ser só peonho gritando bem feito Olha isso Pernilongo chega a chorar sangue, Fubá Gente, eu queria um desse Olha Acorda, só desdobra Enfina o guarda-roupa Pra a visita não ver E pronto Olha o negócio que abre pote sozinho Eu se eu chegar de noite E ver um negócio desse Abrindo um pote sozinho Eu penso que é a sobração Que tá dentro da minha casa Eu faço 17 nomes do pai Em um segundo Chego a lembrar De nome de santo que nem existe Ai, credo Isso aí é ovo? Então a carne que vai dar doença na gente? Que ovo feio? Imagina o cheiro desse ovo É ovo de dar pra visita, né? Sabe aquela visita que não pare de frequentar sua casa? Sirva um desse pra você ver A visita passa 3 dias Que nem uma bomba de Hiroshima Sortando gases na casa dela Olha esse pra secar a louça na pia Esse eu queria, Fubá Mas tá 150 reais Esse eu vi no Wish Imagine Eu deixo secar no tempo, querida Mas não pago isso no negócio Gente, vocês viram hoje? Que coiseira Olha, nós com 10 reais Nós não fazíamos nada no 99 hoje, querido Se teve alguma coisa que vocês viram Vocês gostaram Aí pra mim que eu trago da Wish pra vocês Se tiver na Wish, né? Que a bendita da Wish não tem tudo Quando tem, às vezes é caro Dá um ranço na gente, né? Aqui embaixo tem playlist, viu? Tá lotado de vídeo Dê uma olhadinha como quem não quer nada Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Que a hora que acabar essa pandemia Nós corremos no 99 da olhadinha nas coisas Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Fubá do céu